O que nós, pensando bem o que é esse mundo, é uma coisa insícita. Outro dia eu fiquei pensando como está feito o mundo. Eu fiquei dando risada sozinho. O que pensando bem é uma coisa engraçada e o mundo ao mesmo tempo está muito mal feito. Agora, imagina que nós nos homens, a começar por nós, mas que coisa mal feita, tantos inconvenientes que nós temos. Imagina nós, com dois olhos na frente. Para que tantos olhos na frente? Porque nós não temos nenhum olho até que me enxerga. E só com os dois olhos na frente, estamos muito sujeitos a traições tremendas. Mesmo um bonde, um automóvel, pepa por cima da gente, sem evitar enxergar nada, sentir uma paulada, era uma coisa medona. Se nós tivéssemos um olho atrás, enxergasse bem, iria muito bem evitar todos esses inconvenientes. Ora, nós também temos o nariz na altura da boca. Ora, mas que coisa engraçada. Nós com um bruto nariz, mas que coisa bem feita, que bem feita, pensando bem no nariz. Ora, veja só, a gente está numa sala cheia de moça. Numa visita de cerimônia, a gente tem que tirar o lenço do bolso e levar o nariz e... Que coisa mais feia, meu Deus. Às vezes, uma senhorita qualquer dá uma risada, nós ficamos tão encabulados. Ora, pois nós não podíamos ter o nariz num outro lugar, mais ou menos assim na altura do bolso das calças. Ora, seria uma coisa mais cómoda, porque a gente pegava o lenço, enfiava no bolso da calça sobateiramente, assuava o nariz sem ser visto. Seria muito mais bonito e mais agradável. A boca. Que coisa mais bonita numa moça do que seja a boca. Ah, quando a gente vê uma senhorita com uma boca bonitinha, nós ficamos malucos. E pensando bem, a boca se encerra de bom de lixo. Porque nós gostamos de uma moça sair da boca. As palavras que saem, tão mariosas, tão amorosas, tão gostosas. E outros beijinhos, coisas mais. E quando a gente, então, tem que falar com o pai dela, para o negócio de casamento, quanta coisa feia a gente não ouve da boca do pai, nossa senhora. E então? Ah, é o mundo. Já no princípio, já tem uma feita. Os dias de que Adão foi feito de barro, que chamam-se Adão. É o meu? Se Adão foi feito de barro, devia chamar barroso. E não Adão. De maneira que ele. Ah, Eva foi feita da costela de Adão. Olha, que perigo nós passamos sem ter a mulher no mundo. Porque naquele momento, que Deus avancou a costela de Adão, e jogou no chão, olha, que naquela hora passa um cachorro, pegava a costela, engolia, e salvou nós, sem mulher no mundo. Obrigado. Obrigado.